E Nossa Senhora, a cidade de Deus, eu tenho que prestar atenção, orar e rezar e amar e venerar a Nossa Senhora, tá bom? A CIDADE NO BRASIL 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 Dos anjos, senhora, sois fortes, esquadrão Contra o inimigo, estrela de Jacó Refúgio do cristão, a religião criou Deus do Espírito Santo e todas as suas obras Como é valor, ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração de Santa Maria, Rainha de Deus, Mãe de Deus, Senhor Jesus, Senhor Que há nenhum pecador que não pararem e desprezarem Ó Senhor, Senhor, de vossa piedade Que há um saco de vossa vida e o perdão dos meus pecados Para que o agora benérico devoção a vossa sessão Devacupada a vossa sessão Que mereça na outra vida Passar o prêmio da bem-aventurança Por vencer o vosso benditíssimo filho Que é o nosso Senhor Pai, filha, Espírito Santo Minha oração de Deus, meu amor Virgem soberana Levra-lhe do inimigo Com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho do Amor também Ele é um só Deus, entre as suas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus, salve e dono, do Grão Salamão Arca de Conceito, fé de Gedeão E do céu para, faça da visão Favor e sanção, florescentivar A qual escolheu, para ser mãe sua E depois nasceu o Filho de Deus Ah, se vos livrou da culpa original De nenhum pecado há em vós sinal Vós, que é a minha paz Lá, 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 lá Vem de vossos tronos, sobre as nuvens puras Ouve, mãe de Deus, minha oração Tocam em vós, suspeito, os sabores meus Santa Maria, rainha dos céus Mãe de Deus, Senhor, Deus, Cristo, Senhora do mundo Que é a lei, o pecador de São Pará e desprezai Vos, Senhor, em meus olhos de vossa piedade E alcançai o vossa amado Filho, perdão de todos os meus pecados Para que eu agora veneno de devoção A vossa santa e vacuada conceição E mereça na outra vida Alcançar o neve da minha vendança Por vencer do nosso Cristo Filho, Jesus, Cristo, nosso Senhor Que compara e desprezai Para sempre, amém Em meu favor Virgem soberana Levra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em suas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus, com salvo e virgem A brindade é templo Alegria dos anjos Da pureza exemplo Que é alegras dos tristes Com vossa plenência Com vossa plenência Porto de beleza Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sou da castidade Sou da castidade Simbolo real Pai Ai exclusivo Altíssimo Porto oriental Sou da mesma graça Virgem singular Mãe, o miseroso, que és minha cura, Tava por vós, Senhora, que és a espiratura. Onde, Mãe de Deus, minha oração, Tava por vós o sujeito, hoje, amores meus. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que era nem o pecador, se amará e desprezai, como, Senhor, a Deus, hora de vossa piedade, alcançai o vosso amado, filho, pegando todos os meus pecados, para ter agora a benéfica, a devoção, a soção, a palavra, a conceição, que mereça na outra vida, a salva, o levo da venha, a credurança, por merecer o vosso bendito e a desprezão, Senhor, que com paz e a desprezão, que com paz e a desprezão, Acompanhe meu o teu coração, eu tô com paz e a desprezão, que com paz e a desprezão, eu tô com paz e medo, afinal de Deus, eu tô com paz e desprezão, que é um poder, a Cause I, eu tô com paz e a desprezão, Em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Eu gostei da vida, de toa esvanecida, de Davi com armas, bem fortalecida, de suma caridade. Sempre abraçada, do dragão a força, pois por vós prostada. Ó mulher tão forte, ó índio da Judí, que vós alentais, o suma vir. Do Egito, curador, de Raquel nasceu, no Salvador, Maria, nome de Deus. Toda é famosa, minha companheira, dela tão amágua, da roupa e meia. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vossos peitos os amores teus. Oração de Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que há nenhum pecador, desamparais e desprezais. Ó Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, que alcançais de vossa amada, o perdão de todos os meus pecados, para que eu agora vener com a reposição, a vossa santa amada conceição, que vereça na outra vida, alcançais o prêmio da bem-aventurança. Comecei-me com os benefícios, que Deus é justiça, Senhor, que Deus é justiça, Senhor, amada conceito, amém. Selém, em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vossa dor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus, o salvo e o almoço, que andasado, serve por sinal, ao verbo encarnado, para que o homem suba, faça as alturas, desce o Deus do céu, para as criaturas, com os raios trajos, do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça, Soito, o famoso, que o cheiro respira, entre os espinhos, da serpente a ira, Vós, anelos, anéis, com o vosso poder, os séculos errados, Vós, anuliais, fizeste nascer, Solta, não fecundo, e com a mais nuvem, comestis a um, Obre, mãe de Deus, minha oração, Toque em nossos dedos, os clambores meus, Oração de Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nós, Senhor Jesus Cristo e Senhora do Mundo, que há nenhum pecado nos amparar e nos desprezar, pôr no Senhor em mim os olhos de Vossa piedade, e alcançar o Vosso amado, filho, perdão de todos os meus pecados, para que a glória benéfica é Vossa amada, Vossa amada, amada, concessão, mereça-nos a outra vida alcançar o prêmio da minha amedrância, Por respeito do nosso inimigo, os filhos e os filhos, nos recolhidos, e nos regras, e nos regras, e nos regras, e nos regras. Ó Deus, nós, Virgem dos Comer, e a sua ilha, a partir de nós, De meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também, que der um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem mim, amém. Deus salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de cremência, de estrelas coroada, Vós sofrir os anjos, sois purificada, de Deus a paz e reina, estai de ornada, Com vós, Mãe de graça, mereçamos ver, a Deus nas alturas, com todo prazer, Pois sois esperança dos pobres errantes, e segura o fruto aos navegantes, Entre lá do mar, esta luz certa, é porta que estáis, para o céu aberta, Meu ódio é amado, Virgem, vosso nome, e os nossos céus, pois ao sempre amado, Vós sois esperança dos pobres errantes, e segura o fruto aos navegantes, Que alemão, trabalha, para a faragem de seus pais, Com os senhores, visbó inolens, vossa purificada, E alcançada dos amados, que lembrem perdão em todos os seus pecados, Para quite a prova, e dê mimo, e de sasmas, ouças à placa de 파ceira, Com eleिas, com anyça, ou da golema, a toda aí, Que threada da d�ana, Só que rezei o Vosno, e se destino, Que acompanha, puedas, Vême, para a seda, e amém. Amém, amém. E o teu pedrezinho, a voz virgem pia, estas orações, o rei e nossa filha, a voz, a diante e a harmonia, voz, o salve-me, o salve-me. Senhor, quem entrará no santuário? Pai de louvar, Senhor, quem entrará no santuário? Pai de louvar, quem tem as mãos limpas e o coração puro? Pai de louvar, Senhor, quem não é valioso, quem sabe amar? Pai de louvar, Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro? Pai de louvar, Senhor, quem não é valioso, quem sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar Pai de louvar, Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar Pai de louvar, Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro? Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar Pai de louvar, Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar EspPower, Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar Música 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 e tem cometido contra o meu Criador. Demorto, remorto, se afuderão de mim, e quais na minha treva levantar os olhos para o céu. Por vós, meu socorro, por divina Maria, por toda a paz, vós, ou chamo o refúgio dos pecadores, a consolação dos aflitos, ou mãe de misericórdia. Cede por meu refúgio, minha esperança, minha mãe, alcançar o perdão do vosso adorável filho. E ados isso, viz, vem conhecer minha negra e fraqueza. Sem o auxílio da graça, não sou capaz de algum mesmo, posso ter um bom pensamento, nem resistar a um bom sentimento em minhas almas. Dignar vós, vós mesmo me ensinar a morar, afastar de mim toda distração, deter os reis do meu coração, respirar bem a atenção, recolhimento de favor para fazer bem esta oração. É isso. É isso. Tritcésimo primeiro dia. Qualidades que deve ter a nossa consagração. Consideremos as qualidades que deve ter a nossa consagração a mãe de Deus, para que possa ser de agradável e aproveitosa para nós. Deve ser sincera. Isto é, não deve consistir somente em palavras e irmãs prostitações, de fidelidade e de amor, mas sim partir de um coração profundamente cheio de respeito, de veneração e de ternura, para com esta admirável mãe. Deve ser perfeita e inteira. Isto é, devemos oferecer e consagrar a glória de Maria, o nosso espírito, o corpo, todas as nossas faculdades, tudo o que possuímos, tudo o que somos, desejando depender dela, incluindo as coisas como de Nossa Soberana Senhora. E cara mãe, enfim, esta consagração deve ter irrevogável, uma vez que nos consagremos a Maria, devemos considerar-nos como não pertencendo já a nós mesmos, mas só como filhos, servos, servos, súbitos, escravos desta augusta rainha, que deve reinar para sempre em nossos corações. Ó Maria, que ventura não é a pertencermos, ser todo vosso e de vosso divino filho, não viver, senão para Jesus e para vós. Primeiro ponto. É poder algo mais polis, e nenhuma deixarei, como é mal que para vós vai conter, virgem santa assim direi. Onde dá a vossa fonte, virgem santa assim direi. A quanto nos obriga, consideramos, consideremos a quanto nos obriga, a nossa consagração a Maria, na qualidade de filhos e de servos da Rainha do Céu. Devemos honrá-la, servida a todos os dias em nossa vida, com profundíssimo respeito, com todos os sentimentos de mineração que são devidos à Mãe de Deus. Devemos amá-la como nossa mãe, com toda a ternura de que nossos corações são capazes, invocá-la todos os dias, com inteira confiança, publicar por toda parte suas grandezas, ganhar-lhes servos fiéis, dilatar seu culto quanto em nós souber, enfim, trabalhar por seguir seus passos, imitar seus exemplos e as eminentes virtudes que a fizeram, a mais santa de todas as criaturas. Tais são os deveres que devem pôr-nos à consagração de nós mesmos. O que queremos fazer a santa virgem? Estamos-nos na resolução de os cumprir com fidelidade? Segundo ponto. O que queremos fazer a santa virgem? O que queremos fazer a santa virgem? 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 Consideramos as utilidades que são ligadas a essa consagração. A devoção à Mãe de Deus, Diz um devoto autor Traz consigo tantas bênçãos Que a identidade em todas Não serão assais Longa para delas crescer Os benefícios que prometem Os pobres nelas Encontrariam a sua indigência Os enfermos Remédio para seus males Os ignorantes Ciências para os fracos Força Os aflitos, consolações Aqueles que gemem em trabalho Nesta devoção encontrarão descanso Os que vivem inquietos Acharão nela paz Os pecadores, graça Os justos, santificação As almas do purgatório O suspirado do livramento Enfim, não há condição Alguma que não participe De suas liberidades Não há nação Não há reino, não há paz Que não experimente Sua proteção Toda a terra está cheia De suas misericórdias O seu coração Aquele precioso coração Que é, depois de Jesus O mais puro O mais terno O mais compassivo De todos os corações Tem só por si mais amor E perfeição Do que todos os anjos E portanto, temos E portanto, temos Para conosco Incomparavelmente Maior perdura Maior compaixão Maior tendência A socorrermos Do que todos os santos E desde o coração Misericordioso Como de um manancial Imensurável Demanda sobre todas as criaturas Uma multidão Quase infinita Toda qualidade de bênção Ora, se esta divina mãe Se interessa tão vivamente Por todos os homens Que não fará ela Em favor daqueles que amam E que lhe consagrarão Todos os afetos De seu coração Para a honra de servir Mas eu tenho uma Dois esperanças Enquanto o campo Para a honra de Deus Quando a igreja O nosso cérebro Uma coroa E mais sensível Os darei a vós O cérebro Uma coroa E mais sensível Fabiana 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 Abora Fabiana Abora Fabiana Fabiana Oração, formando o Divino Amor, vós saberes que o Divino Filho não consente de se ter feito nosso advogado, mas com seu eterno Pai, vos estabeleceu nosso Mediador junto dele e deu tanta eficácia a vós, que nada lhes é recusado. A vós pôs recuo com a esperança dos miseráveis, e tal a minha confiança em vós, que é muito mais espéreo da vossa proteção e misericórdia do que de todas as minhas obras. Aquele que é por vós protegido não pode perder, o céu e a terra não sabe. Por isso, embora se esqueçam de mim todas as criaturas e me derrubarem todo o universo, contando que é vós de mim, vós não esqueçais, que eu não seja por vós abandonado. Tenho tudo quanto desejo. Ô Maria, confio em vós, nesta esperança vivo, nesta esperança desejo morrer. Repetindo com o coração e com a boca, Jesus é minha esperança. E depois de Jesus, pois vós, por Virgem Maria. Exemplos de consagração a Maria. Alguns exemplos de consagração a Maria que vamos referir nos ensinaram quais bem de ser o sentimento, como devemos fazer a consagração, só lembrando de nós mesmos a Santíssima Vista, a qual deve coroar os exercícios desse mês, de graças e de bênçãos. O veado um dia conta a história de uma pobre pastora que tinha um afeto tão terno para com a Santa Virgem que toda a sua aventura era retirada a uma capelinha de Nossa Senhora, situada no alto de uma serra, onde ficava horas largas conversando com a sua divina mãe. Afrita, por bem, a imagem da Santa Virgem, Leonardo, algum fez um anjo de melhor tecido que pode conceder-se. Na outra ocasião, colheu o clore nos campos vizinhos, das quais formou o Guadrenal. Depois, subindo ao altar, colocou-se sobre a cabeça da imagem. Feito isto, disse a Maria. Ó, minha mãe, eu quisendo colocar sobre vossa vida uma coroa de ouro e de pedras preciosas. Mas, como não sou mais que uma pobre pastora, apenas posso dar-lhes uma coroa de frutos aceitas ao mesmo como um penho do meu amado. Esta singela homenagem do coração foi tão agradável à Santa Virgem que favoreceu a devolta pastora, como um sem número de graças espirituais. E no momento da sua morte, que aconteceu pouco tempo depois, apareceu, trazendo na mão, uma coroa que lhe pôde na cabeça, e ela própria a conduzir ao fundo. O braço, irmão, da ordem dos pés do ossores, que pelo seu amor a Maria foi atendido, o Zé, sendo ainda o menino, se afastava dos divertimentos de sua idade. Para mim, entretei horas inteiras com a Santa Virgem, e seu divino Filho, diante de sua imagem, que a representava com o menino Jesus no braço, ali, humildemente prostrado, se dirigia familiarmente. Ora, Mãe, ora ao Filho, com aquela santa simplicidade, que Deus só pode inspirar a uma alma inocente, esta devolta indignidade. Uma ouvia ordinariamente apresentar a Santa Virgem, algumas flores, os frutos que lhe davam, estando com uma afetuosa continuação, para que aceitassem esses perniquinhos, e os tornassem grátis ao seu divino Filho. Agradou-os ambos, nós temos que dar-se e o devoto menino. Mereceu, assim, guardar suas divinas conversações, de um modo sensível, e chegar, por meio delas, a mais sublime vida, o Senhor Bernardino de Sena, tinha, do mesmo modo, desde sua infância, tomado o costume de ir todas as manhãs, saudar uma imagem da Santíssima Virgem, que estava sobre uma das portas da cidade, e ali, prostado por terra, de um sagrado ao seu serviço. Seus elos e devoção agradarão, tantos a mãe de Deus, que lhe procurou a graça da vocação religiosa, o dono e converteis pecadores, e o poder da obra em Deus. O Senhor Bernardino foi, com efeito, um insígnio empregador, e fez brilhar em toda a igreja, a luz de sua doutrina, e o Espírito do Senhor. Tinha, do momento, acostumado a virgem saudável, desde sua infância, como mãe e protetor. Não se cansava de falar nela. Tinha sempre nas mãos o seu rosário, ou sua imagem. O almoço, em uma hora, e convidava a todos, que assinçam a graça, a seu filho. E ele pedindo, que alcançasse a graça, e morrer no dia, de sua gloriosa sensória. Foi ouvindo, adorando o mesmo rosto. Entrou em agonia, na manhã, e morrendo, já grande e santo, antes da idade de 19 anos. Santa Clara, desde os seus primeiros anos, se havia também, consagrado, e amém, a Santíssima Sra. E rezava, Ave Maria, com uma tenta democida. Muitas vezes, cada dia, deste modo, alcançou, depois, para si, e para sua ordem, essa proteção, especial de Maria. E de que a Igreja, no seu aviso, não se felicitaram. Santa Teresa de Jesus, igualmente, se consagrou, desde sua infância, ao amor, da Santíssima Vida. Sua ternura, para com esta divina Mãe, lhe inspirava, mil indústrias, para a honra. Tinha feito, um oratório, onde tinha, a sua imagem, frequente, e vê-los, a visitar. Oferecia, flores, outros presentinhos, que acompanhavam, com, com fervorosas orações, e ternos sentimentos, lhe tinha sido inspirado, por sua, piedosa Mãe, Beatriz. Tendo pedido, esta Mãe Querida, à idade, de 12 anos, sentiu, vivamente, a grandeza, de tal venda, e correu, logo, a prostata, diante, da imagem, de Maria. pedindo, pedindo, 15, pedindo, que quisesse, substituir, o lugar, em sua mãe, e recebê-la, porquê? Esta orquenta, foi tão grata, a mãe de Deus, que, desde seus momentos, a tomou, debaixo, de sua especial, professora, e a dirigiu, em todas, as suas empresas. A mesma, santa, assegurava, que, em todas, as circunstâncias, em que, sem cuidar, a Maria, só que, e a espeluzada, foi na frente, de sua poderosa profissão. Por isso, tinha uma tão grande, confiança, nesta mãe, de misericórdia, que lhe entregava, as chaves, de todas as estruturas, que fundava, e a constituía, superiosa, Deus. Depois, de tais eventos, quanto, em bem, não devemos, também, consagrar, a Virgem, na gente. Se queremos, que a nossa oferta, lhe seja agradável, apresentemos, orações, cheias de respeito, e veneração, cheias de confiança, e temer, corações, orações, ornados, e santificados, pela prática, daquela existência, de que, a mesma divina, senhora, nos Deus, tão admiráveis, hereditar, hereditar, não façamos, consistir, nossa devoção, em um culto, exterior, de devolta, exercício, acompanhemos, com sentimentos, de mais, afetuoso amor, e com a prática, das vindú, para agradarmos, a essa divina mãe, é necessário, que sigamos, a rica, as divinas leis, de seus filhos, Maria, que tem sido, sempre, muito especial, protetora, dos brasileiros, mas tem, constituir, a ser, cumprir, que eles, sejam, clientes, e não, afaste, o verdadeiro caminho, que conduz, a salvação, passamos, hoje, a nossa parte, quanto podemos, para merecer, a proteção, de tão amada, e peçamos, ardentemente, a mesma graça, para aqueles, que nossos irmãos, que deles, se tiverem, tornados, indignos. Claro, fazemos, a nossa consagração, a Maria, com todos, os sentimentos, de mais, terno, devoção, e ternura, resolução, renovar, de tempo, em tempo, oh, divina Maria, eu sou, todo o vosso, e tem, cuidado, na, minha, salvação. alto, para depois, da meditação, bendito seja, meu Deus, pela graça, que eu bantei, de conceder, durante a exploração, pela luz, e compensamento, que nela, me deixo, pela, santa, presenção, com que, movei, com meus corações, pela saudável, e a solução, que me expirasse, perdoada, distração, da regência, e a tibia, e a vossa graça, que me entordei, amém. O Virgem e Santa, minha boa terra mãe, eu me lanço com inteira confiança, em vossos braços, para achar em vós, coração, sinto seguro, contra tudo que lhes, qualquer achar em pouco, trazer o debaixo da vossa proteção, guiar em minha tipe, trazer na maioria, e talvez a minha solução, alcançar-me, das partes, e amém. Amém. Toda sois famosa, Maria. Toda sois famosa, Maria. Toda sois famosa, Maria. E não vós manchou o pecado original. E não vós manchou o pecado original. Vós sois a glória de Jesus de Alemão. Vós sois a alegria de Israel. Vós sois a honra do vosso povo. Vós sois a rogada dos pecadores. Vós sois a glória do vosso povo. Vós sois a glória do vosso servidor. Vós sois a glória do vosso povo. Vós sois a glória do vosso pecado original. Oremos Ó Deus que preparaste o Andino Amorado Para vossa filha pela Imaculada Constituição Davi de Maria Precedei toda a culpa pela prevista morte do meu filho Procedei pela intercessão desta senhora Que purificai toda a mácula chegando a gozar Por vós Jesus Cristo, Senhor dos nossos Amém Viver é feijão Viver é feijão Viver é feijão Intercal em nós Viver é feijão Criançaás Pai Espírito Santo Viver é feijão 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 enos Abertura 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 Ave, salvatório, Viva, prudentíssima, Coraz, por nobre, Viva, vende, veranda, Viva, pede, canta, Viva, vó, vence, Coraz, por nobre, Viva, vende, viva, vende, Viva, vende, veranda, Viva, vende, veranda, Viva, vende, veranda, Coraz, por nobre, Viva, vende, sapiencia, Viva, no céu, é vence, A CIDADE NO BRASIL 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 COM TODOS OS EXPORLIDES SEM RESERVA E SEM FIM AMÉM ORAÇÃO PARA OFERECER O CORAÇÃO A MARIA SANTÍSSIMA NO ÚLTIMO DIA DO MEIO DE MAI SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA MÃE DE DEUS MÃE DE JESUS EU O MAIS INÍVITO DE TODOS PECADORES PROSTADO A VOSSOS PÉS NA PRESENÇA DE DEUS ANIMPOTENTO E DE TODA PORQUE CELESTO VOS APRESENTO E OFFERENÇO MEU CARAÇÃO COM TODOS SEUS AFETOS EU VOS DEDIDO E CONSACRO EM SACRIFÍCIO PEREMO E QUERO QUE ELE SEJA SENTE VOSSO E DO VOSSO QUERIDO FIM NÃO MEU SENHOR JESUS CHRISTEMO MÃE AMOROSÍSSIMA Aceitai a sincera e devota oferta que vos faz este vosso indigno filho E fazer que eu precipie desde agora e continue sem interrupção A viver unicamente para Deus e para vós Assim eu espero, assim eu proponho Confiando nos auxílios da divina graça Que vossa eficácia e proteção e amorosa assistência me afiança Jesus e Maria Recebei meu tíbeo coração e colocai-o entre os vossos santíssimos corações Para que, inflamado em vosso ardente amor, durante o tempo de minha vida Se abrase depois em suavíssimos afetos Para convosco no céu, em companhia dos anjos e dos santos Amém Obsegues Que pode praticar em honra de Maria Santíssima Quem tiver feito os piedosos exercícios do mês de maio Primeiro Todos os dias Rezar de manhã e à noite Três vezes a Ave Maria Procuro nunca mais pecar mortalmente E podendo rezar também a coluna Segundo Todas as semanas Rezar no sábado Seu rosário E a oração para oferecer o coração E praticar alguma abstinência Terceiro ponto Todos os meses Confessar-se e receber a Sagrada Comunidade E fazer modendo o retiro do mês em honra Dizendo o biseto Dizendo o biseto De sua honra Quarto ponto Todos os anos Dedicar-lhe um mês E praticar em todo ele Ao mesmo biseto Que se tem praticado Neste mês de maio Em honra e gozou da mesma senhora Segundo Repeti muitas vezes Repeti muitas vezes no dia Estes apulatórios Bendita seja a Santa Imaculada Conceição Da Santíssima Sempre Virgem Maria E cinco vezes cada dia Deus me salve, ó minha cara mãe Que sou cheia de graça e de misericórdia Rogai a Jesus por mim Rogai a Jesus por nós Por cada vez que se repetia A primeira desta apulatória Lutam-se cem anos de vivência Concebida pelo Santo Padre E o Gregório e o Plegmente Uma vida concebida sem pecado Rogai por nós Rogai por nós Que recorremos a voz Rogai por nós Que recorremos a voz Maria concebida sem pecado Rogai por nós Rogai por nós Que recorremos a voz Rogai por nós Que recorremos a voz Oh Maria concebida sem pecado Oh Maria concebida sem pecado Ô Maria concebida sem pecado Ô Maria concebida sem pecado Ô Maria concebida sem pecado Agora vamos pagar as velinhas e casamos com as velas, daqui a pouco queima as velas. Salvem, oh rainha, mano, o universo é salvo. Como ele vai em paz e paraíso. Viva Maria, nossa Maria, viva a doçura, nós devemos esperar. Nós nos encontramos com confiança, querida a nossa hermosa esperança. Foi bom, oh rainha, o universo é salvo. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Nós nos encontramos com confiança, querida a do mar é nossa esperança. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Viva Maria, nossa alegria, viva a doçura, nós devemos esperar. Maria, nossa amelieira, ficar doce para nós devem esperar, nós nos envoltamos com confiança, é esvelar o mar em nossa esperança. Senhor Deus, misericordia, 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 Senhor Deus, Senhor Deus, misericordia, Senhor Deus, misericordia, Senhor Deus, misericordia, Senhor Deus, misericordia, Senhor Jesus, 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 misericordia Sem pecado Morra por nós Morra por nós Que recorremos a voz Morra por nós Que recorremos a voz E a luz é vida Sem pecado Morra por nós Morra por nós Que recorremos a voz Morra por nós Que recorremos a voz E a luz é vida Sem pecado Morra por nós Morra por nós Que recorremos a voz Morra por nós Que recorremos a voz Morra por nós Oh, Maria, consabido sem pecado, faz por nós, Senhor. Oh, Maria, consabido sem pecado, faz por nós, Senhor. Lua no céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manco, branco é seu pé, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Pois é teu filhinho, eu também sou, quero te amar como ele te amou. Quero te amar como ele te amou. Branco é seu manco, branco é seu pé, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Branco é seu pé, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Glória a ti, Senhor, tua graça e louco. Glória a ti, Senhor, tua graça e louco. Glória a ti, Senhor. Toda a graça e o amor Glória a ti Senhor Toda a graça e o amor 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 Amém. 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 lento, uma alma cheia de esperança de melhor, cheia de amor compartilhado, cheia de carinho para dar, seja aos filhos, aos amigos, a família. E também a gente possa fazer do ano todo, do mês de maio, quando eu li aqui nos exemplos diz assim, exaltece todos os filhos, do sábado, exalçando algo disso, tão profundo que é oração, tão poderosa, não é? Comunhar, a gente pelo menos uma vez no mês, que puder, comunhar mais vezes, morar perto de uma, mais vezes, morar perto de quem agisse, sempre ir, sempre se abrir as coisas de Deus, como não está o mundo em que é, aí a gente tem jeito, não tem, porque Deus é maior do que tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente sofre, que a gente vê os outros irmãos lá sofrendo, Deus é maior do que tudo isso. Então, digo assim a vocês, sempre que tiver um problema, uma situação, uma necessidade, entrega o coração na vida, ela é a nossa mãe, pois é Jesus que disse, que ela é a e ela disse a João, discípula mágica, que lá na cruz, João estava representando cada um de nós, todos os filhos, dependendo do século que foi, da era que foi, mas ainda hoje nós somos aqueles que João representou. e como é bom ter uma mãe para amar, se a nossa mãe da terra é boa, mas é uma mãe do século, que tudo ela intercede, que tudo ela fez, que tudo ela mora para a terra. as desaspeitas, nossa senhora não salva, quem não fizeram o interesse dele, nossa senhora não salva, quem salva é Deus, mas ela intercede. A exemplo disso na Bíblia é que há todas de canal, a primeira vez que ela chegou para Jesus, Jesus disse, não tem mais vinho, mas não chegou a minha hora, mas em obediência a Maria, e o melhor vinho foi aquele que foi servido, então ele teve a intervenção de nosso Senhor, Jesus sabia que aquele coração deu a carne de Deus, para lhe fazer o bem naquele momento, para aqueles momentos não passaram perigo, então ali Jesus vai, a capa da vontade do nosso Senhor, e assim continua, às vezes a gente reza e pede com tanta fé a Deus, a nossa senhora terceira, e ela leva, ela traz cada um de nós, não tem um filho que ela não conhece, depois do nosso barbismo, todos nós estamos no livro, e somos criaturas, cada uma aqui, a gente veio de uma relação, de um homem e um homem bem, mas pela vontade de atenção de Deus, somos obra de tuas mãos, Senhor, somos obra de cada um de nós, e que o coração da gente se abre cada vez mais, para amar a Deus, para amar da forma que ela ama, que ela ama, que ela ama, que eu quero agradecer demais ao Senhor Inácio, dizer que esse homem desveio, essa família desveio, que faz com tanto amor, que desça aqui há quantos anos, há mais de 40 anos, há mais de 43 anos, e quando ele fica doente, ele faz uma júria, e eu tomei demais a cheirão, e ele é um homem de oração, quantas vezes eu pedi a intercessão de oração, recebo essa causa, não sei lá, a gente pensa quanto é um xixo, né, porque as pessoas de fé, que são voltadas para Deus, que têm que se dormir com Deus, a gente tem que pedir nenhuma oração, né, de oração pelo mundo, pelas nossas famílias, que tem inimigos que querem entrar nas famílias para derrubar, mas você coloca a Nossa Senhora, joelhos dobrados, dar os tios, esse é o xixo dele, né, isso aí a gente tem visto os milagres de Deus, todos os dias, o milagre passado será sempre, está aqui, comprometer a amor, toda descendência chamará Nossa Senhora que vem a ajudar, toda geração, somos hoje, essa geração, agora, presente, né, então eu quero dizer a vocês, quando vocês tiverem muita idade, queiram abraçar Nossa Senhora, venerar, eu vou colocar sempre na imagem da cabeça, eu tenho certeza que você vai imaginar que a luz, 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 a luz Nós também somos um negócio, nós somos um novo, às vezes eu gosto de chegar no céu ou não, mas cruzar aí, né? A chegada da Nossa Senhora vai receber a gente, pelos feitos que a gente tem aqui, e a cada um que vocês já tem, vocês não querem, e vocês são muito especiais para Deus, para Nossa Senhora, e para nós, porque a igreja é só um novo, não é só esse parêntico, a igreja é só um novo. Se vocês não se trouxeram aqui, a igreja não está aí, não é verdade? A igreja é só um tempo, mas cada um que tem no seu coração, e eu digo assim a vocês, o que vocês hoje, o que vocês hoje, tem a agradecer a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, o que você tem hoje para entregar nas mãos de Nossa Senhora, entregar nesse momento com fé, que a senhora entregar essa necessidade, a pensão do seu coração, o que ela vai fazer? A mão de você. Ela vai levar pra mim. Ela vai gostar de ouvir o que ele fala, mas se a mãe chegar lá, ele vai dizer assim, mãe, E eu digo assim, mãe e eu diga, eu vim, nas mãos de amor, eu estava sentando, mas me�vo, eu tenho 15 segundos, então, a minha vida сказал, esse mês de maio é maravilhoso, eu tenho saudável, e o senhor continue sempre, eu vejo ele a abençoada, com Nossa Senhora da Rio, e ela tomei uma soldatura entre ogni e saibidas, e a nossa igreja, nossa abençoa, e a repórter, é a redenção, Amém 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 Amém. 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 Todos aqueles que estão em São Paulo pedirem graças. Dizem a mim. Dizem a mim. Inclusive o meu neto veio pagar uma promessa hoje. Recebeu a pena de graça. E pretende dizer que o neto não lhe resistiu. E hoje está ali. Firme, forte. E dizendo que vim para o texto hoje de Nossa Senhora da Tardeira. Repai. Por aquele que pediu graça. Por Maria, Ana, Dias. Por Braio. Por todos aqueles que estão em Rio. Cento e nove nomes. Nossa Senhora das Dores. Desde que ele recebeu graça. Muitas vezes agradeço. E muito está pra mim. Graças a Deus. Nossa Senhora das Dores. Em terceiro. Em terceiro. Você viria na Gavônia também. Mas foi uma noite que você trabalha com o texto. Mas hoje já estava aqui. Só três noites. Mas o resto estava aqui junto. Nossa Senhora das Dores. Dê saúde. Dê felicidade. Dê paz. Dê alegria. Para todos aqueles que estão aqui. E o que não compareceram. E aqueles de todas as nossas comunidades. E Nossa Senhora da Gavônia. Que sejam em graça. E que seja salvo para todos nós. Pai nosso que estamos no céu. Santificados em nosso nome. Venha agora a Vossa vida. Que Deus abençoe. Assim na terra, bom no céu. Por nós que a vida é hoje. É com a nossa presença. Assim como nós perdoamos a vida. Que não desisteis de cair de passão. Mas livrai-nos do mal. Amém. Abre-se de cheiro e graça do Senhor com o rosto. Querido São Paulo e Vossa vida. Bendite o furo do vosso bem, Jesus. Santa Maria, meu Deus. Rogai por nós, que é Deus. Acorde na hora de nossa morte. Amém. São Sebastião. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. São Pedro. Rogai por nós. São Joaquim. Rogai por nós. São Francisco, que é São Paulo. Rogai por nós. São João Batista. Rogai por nós. São Antônio. Rogai por nós. São Malmo. Nós. Nossa Senhora. Teté de Socorro. Rogai por nós. Nossa Senhora da justiça. Rogai por nós. Nossa Senhora da paz. Rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição. Rogai por nós. Nossa Senhora da Batalha. Morai por nós. Nossa Senhora Pariféreira. Graça. Santa Maria. Morai por nós. Mães raímos. Mãe do Céu Coração de Jesus Coração de Deus Todos os santos Todos os santos Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai e ao Santo Assim que leva o Piscina Para o Pai, ao Pai e ao Pai O meu Jesus, o Pai e ao Pai O Pai e ao Pai Levar a água toda para o Céu O Pai e ao Pai Mãe de Deus Mãe de Deus, a Mãe de Deus Que caia a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Poder de Deus tirar do pecado do mundo Em liberdade de nós Poder de Deus tirar do pecado do mundo Em liberdade de nós Poder de Deus tirar do pecado do mundo Dá-nos a paz Teve o sinal da Santa Cruz com Deus Nosso Senhor e Nosso Senhor Em nome do Pai e do Pai Amém Agora todos os santos Amém Agora todos os santos Amém Olha ambassador Amém. 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 Pode aí, cobre aí.